Joga rute nessa piscina, senta com o placo, já muda o clínico Ela gosta de adrenalina, dropa o MD nessa língua Joga rute nessa piscina, senta com o placo, já muda o clínico Ela gosta de adrenalina, dropa o MD nessa língua Regulando copos de fim, essa noite aqui não vai ter fim Ela quer ficar perto de mim, essa sorraba me lembra o Kim Maquinista do trem bala, só tô sem freio, quero ver quem para Disse pras amiga que eu sou mala, elegante sem ter traje de gala Sei que ela me quer e não perde, seus amiga tá na sede Me liga pra sair da vete, mas eu não ganho nesse macete Eu sou porra, louca mesmo, deu pala, nós tá fodendo Brota na base, bebê, cê não sabe o que tá perdendo Joga rute nessa piscina, senta com o placo, já muda o clínico Ela gosta de adrenalina, dropa o MD nessa língua Joga rute nessa piscina, senta com o placo, já muda o clínico Ela gosta de adrenalina, dropa o MD nessa língua As que eu trouxe pra você, doce bala, MD Tão bem satisfazer ó, você topa Gata fala qual vai ser, hoje tem pra escolher Com o Lele e o Cauê ó, você joga Lancha jet na marina, Mariana e a Karina Hoje vai subir lebrino, você solta Hum, só não vai se acostumar, vivo como gangstar Tô difícil pra chegar, isso que é foda Hum, sem frente pra não arrastar O sapato não pode fanar, naivou que dê pra se dropar Que eu sou coada Nunca me mudeu pra lá, nós tá fudendo Bota na base, bebê, cê não sabe o que tá perdendo Joga rute nessa piscina, senta com o placo, já muda o clínico Ela gosta de adrenalina, dropa o MD nessa língua Joga rute nessa piscina, senta com o placo, já muda o clínico Ela gosta de adrenalina, dropa o MD nessa língua Tchau